Olá, gente! Antes de começar o vídeo, eu quero indicar pra vocês um canalzinho, tá? Super bacana, ensina muita, muita coisa. Como ela também faz vlogs, comprinhas, tá? É o dia a dia com a Bruna. Tá aqui na descrição do meu vídeo, é só vocês clicarem e já direciono vocês pra lá. Deixa o like, tá bom? Se inscreve muito por lá, muito mesmo. E escreva a hashtag VimPelaRai. Um beijo e vamos pro vídeo. Oi, gente! Tudo bom? Tô metida. Olá, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, tô aqui, né, com o amor da minha vida. E a Renatinha, a seguradora de vela. Boa tarde, gente! Agora se apresenta, vou colocar o seu nome. Meu nome é Alain. Bom, gente, eu fiz uma enquete, né, lá no Instagram, pra vocês deixarem as suas perguntas. Pra eu e ele tá aqui respondendo no canal pra vocês. Porque eu sei que vocês estão muito curiosos em saber, né, da vida um pouco dele e tal. E aí, agora eu vou tá respondendo as pessoas que deixaram as suas perguntas lá no Instagram, tá? Vamos lá. Primeira pessoa aqui. Vocês namoram há quanto tempo? Duvido você lembrar agora. Quanto tempo a gente namora? A gente começou em... Voltei. Tem uns três de quatro meses, né? Quatro meses, gente, namora. Tem uns quatro meses. Quem se interessou primeiro? Ela. Ela. Não, dessa última vez agora, foi eu, mas da primeira vez foi ele. Não, da primeira vez foi eu, da segunda vez foi ele. Por conta do... Rai, por conta do seu antigo relacionamento, você fica com medo de se aprofundar mais? Então, eu ficava com medo no início, não era? Era mesmo. Eu ficava com muito medo, tipo... Eu falava com ele, até chorava, sabe, por conta disso. Mas já passou, tá, gente? É uma pessoa muito boa. Como se conheceram? Manda beijo. Agora você vai contar a nossa história do passado. Com quantos anos? Gente, eu conheci ela, ela tinha 12 anos, eu tinha 16. Aí a gente foi se relacionando, ela é muito novinha, eu com medo de ficar com ela e dar uns beijinhos nela. Aí eu cheguei a dar uns beijinhos nela. Mas eu também já tinha um foguinho, sabe, gente? Era um foguinho, eu gostava muito dele no passado. Eu gostava muito. Muito mesmo. Muito mesmo, gamadinha mesmo. Gamadinha. Aí eu fiquei assim, meio pra lá, meio pra cá, por causa que eu era muito mais velho que ela. Aí acabou, né? Aí acabou. Fui embora. Aí foi embora. Vocês moram juntos? Não. Ainda não, no momento não. Mas eu pretendo muito morar junto com ela, com os filhos dela. Na verdade, muitas pessoas fazem a mesma pergunta quantos anos ele tem e eu tenho, que algumas pessoas nem sabem, né? Eu tenho 18 e ele? Tenho 22. 22, gente. Como foi a primeira vez de vocês dois juntos? Tipo assim, gente, a gente teve a primeira vez no passado, né? Que eu fiquei com muita vergonha. Ele não, que já era mais rapazinho, né? Mas acabou que não rolou nada, né? Só uns beijos mesmo. E da segunda vez agora, né? Que foi... A gente se encontrou de novo num lugar cheio de mosquito. Só pra conversar. Eu tava com as crianças. Muito mosquito, muito mosquito mesmo. Essa foi a segunda vez. Conhece a família dele? Conheço, assim, porque ele... Não sei. Você tem muita parente aqui? Tem, né? Conheço a mãe dele, conheço a irmã dele, o irmão. Ele já está dormindo aí com você ou você na casa dele? Ele dorme aqui de vez em quando, gente. Mas quase sempre, né? Ele dorme aqui. Mas eu quase não vou na casa dele não, gente. Eu não gosto muito de ir pra aquelas bandas lá onde ele... Então, muitas pessoas aqui, né? Que já fez resenha no canal também. Falou que ele não trabalha. Que ele é isso. Que ele é um outro usuário. E não sei o quê, né? Tipo, comparando com o passado que eu já tive. Então, a pergunta é... Ele trabalha de que? Eu trabalho de transporte, transportadora, de desinfetantes. Saio pra rua, conheço o mundo, tudo. Vou, conheço Niterói, tudo. Baixada, Nauro Iguaçu, Centro, Copacabana, Tijuca, Barra, tudo. Meu trabalho é esse. Saio pra rua de caminhão e fazer transporte. A história de vocês, a primeira discussão. Manda beijo. Um beijo, meu amor. Deixa eu ver quem é. Elizabeth. Elizabeth Raíssa. Então, discussão por aqui, a gente quase não tem. É mais eu que emburro a cara pra ele. Mas é porque é um dos meus dias de estresse. Ele já tá ciente disso, né? Até acostumei. Já acostumou. Aí, quando eu tô estressada, ele fica... Fica o tempo todo em cima de mim, tadinho. Chega a dar pena. Depois eu vou, abraço ele também e a gente fica de boa. Mas discussão a gente não tem. Discussão feia, briga, a gente não tem. É, a gente procura mais conversar, entendeu? É, gente. Você acha que seus filhos consideram ele como pai? Sei que ainda são pequenos. Então, gente, sim, tá? O Ravizinho já chama ele de pai. Chama ele... Fica papá, papá, papá. Vai pra cá. E o Kevin também, que ele é um interesseiro. Quando ele quer alguma coisa, ele vai... Papai, papai. É, aí vai e fala. Eu gosto muito. Amo ele mesmo. Dá um carinho como pai mesmo, de verdade. Verdadeiro. Que lindo. O Ravizinho tá doido. Eu amo muito ele. Ele é bom para as crianças, como ele falou. Ele ama muito meus filhos. A minha família já gostou muito do Alânia por conta disso mesmo. Ele trata muito bem meus filhos. Já apresentei ele pra maioria da minha família, né? Na maioria não, porque a maioria é muito grande. Mas as pessoas já vê por aí, né? Que ele trata muito bem os nenéns. E é isso, gente. É o que importa. Primeiramente meus filhos do que eu, né? Diferença de idade. Você já falou, né? Mas quanto? Tenho 22. Ela tem 18. Mas é que é a diferença. 4 anos, né? Ah, 4 anos. Ele mora com você? Essa pergunta a gente já respondeu. Não, gente. A gente só namora. Quem é mais calmo? Eu. Eu. Eu aqui, tá, gente? Eu. Eu. Eu sou muito mais calmo. Ela se estressa à toa. É verdade, gente. Não sei se é por causa do passado dela, entendeu? Eu sou muito estressada, hein? É, muito estressada. Infelizmente, tem que tomar bastante suco de maracuja. Aí eu tento conversar com ela. Ela se estressa com alguma coisa, ela desconta em mim. Aí eu fico triste. Eu vou parar com isso. Pode deixar, tá? Vocês dois moram perto? Falamos agora. Moramos sim perto. A gente mora bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Pretendo morar junto. Ele está sendo um bom namorado pra você? Com certeza, gente. Um namorado que eu nunca tive na minha vida, como ele. E me ajuda. Gente, esse menino... Ó, eu vou gravar um dia pra vocês. Ele fazendo as coisas de casa. Ele varre, ele lava a louça. Ele dobra a roupa de cama. Gente, ele faz tudo. Só não faço comida ainda, gente. Eu nunca tive um homem desse jeito. Mais um arrozinho sem fazer, mais ou menos. Até trocar as fraldas das crianças. Troca as fraldas, dou banho, leva na praça. Ele é muito bonzinho pra eles. Isso aí eu sou mesmo. Onde foi o primeiro beijo de vocês? Conta aí onde foi o nosso primeiro beijo. Foi numa casa... Uma casa abandonada. Abandonada, gente. A gente era novinho. Muito novo. Vamos lá, esse beijão, depois saímos e fomos embora. Ela foi pra casa e nunca mais ouvi ela. Nunca mais. Ela só viu ela quando ela tinha 18. Conheceu como? Então, gente. Eu vou contar pra vocês, né? Porque eu não sei se ele lembra. Mas eu lembro muito bem. Eu era bem novinha, né? Eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E ele morava, como eu falei pra vocês, ele morava perto, né? Da minha casa. E aí eu ia muito pras bandas lá da rua dele, né? Com as meninas, umas amigas que eu tinha no passado. E aí ficava lá. E foi daí que eu conheci ele, né? Eu vi ele a primeira vez. Eu gostei dele. Aí eu já queria muito, né? O foguinho já subindo na cabeça. Queria muito ficar com ele, né? Mas só de beijo, gente. Só de beijo mesmo, entendeu? Porque eu era bem novinha. E aí... Eu era bem mais pra frente. É. Aí eu fiquei com medo, entendeu? Ele era pra frente. Mas ele me respeitou, gente. Ele me respeitou muito. Tá? Depois de começaram... Depois que começaram a namorar, já terminaram alguma vez? Manda beijo. Beijo. Acho que é Fernanda. Então, Fernanda... É... Assim, né? É porque eu sou uma pessoa muito estressada, como ele falou pra vocês. E aí, né? A gente já... Uma vez, tipo, foi coisa boba, entendeu? A gente discutiu pelo WhatsApp. Mas foi uma coisa muito besta. Muito besta mesmo. Nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu falei... Cansei! E tudo que a gente discutia, a gente se desentendia. Ela falava assim... Cansei! Tira minha foto de perfil! Tira tudo! Mas eu não tirava, não, gente. Aí depois de 30 minutos... Vem cá! Olha a prova. Dá a prova aqui, ó. A prova mesmo. A testemunha. A testemunha tá aqui, ó. Isso aí. Sente confiança nele? Sim, gente. Eu sinto, tá bom? Porque como eu falei pra vocês, já conheci a ele há muito tempo. Eu tinha um... Tipo, antes do meu casamento, antes dos meus filhos, já conheci ele. Mas a gente perdeu o contato por conta de eu ter ido embora e ele ter ficado. E ele também teve um outro casamento. Entendeu? E é isso que a vida seguiu em frente, mas aí o destino quis assim novamente. Juntou a gente de novo. Isso. Gosto muito. Qual foi a sua reação quando foi pedido em namoro? Eu não fui pedindo em namoro, gente. Foi? Foi não. A gente namorou por namorar. Foi. Ninguém pediu ninguém. Ninguém pediu. A gente foi ficando, foi ficando, foi ficando até... Até que já tava namorando e nem sabia. Ninguém pediu ninguém. Então, gente. Essa aqui não foi uma pergunta, tá? Mas eu vou estar respondendo pra vocês. Porque eu sei que muitas pessoas são curiosas em questão disso também. Como é que foi a reação da minha família, né? Ao saber que ele, tipo, já entrou na minha vida, assim, e tal. Como é que foi o começo? Porque eu já fui muito agredida, né? Já passei por um passado muito turbulento. E aí, eu apresentei ele primeiramente, foi pra minha tia, não foi? Minha tia Manu? Foi. A Manu, depois minha tia daqui de perto, depois minha avó. Minha avó perguntou muito. Minha avó ficou feliz, tá, gente? Eu vou confessar pra vocês que ela ficou muito feliz. Que ela sabe que eu também preciso de uma pessoa na minha vida. Né? Pra me ajudar com os meninos. Né? Pra ter... Pros meninos também saberem que eles... Mechou a barriga, filho? Graças a Deus. Vai lá, bebê, machuço. Vai lá, vai. Aí, gente, a minha avó, ela só ficava com medo de acontecer, tipo... De não ser uma pessoa boa, né? E aí, tratar mal meus filhos. Mas eu falei com ela que... Né? Que eu ia vendo com o tempo, né? A gente conversava bastante sobre isso. E aí, com o tempo, eu fui vendo. E fui vendo que ele é uma pessoa totalmente diferente, tá, gente? E ela ficou muito cismada mesmo. Um paizão. E também... É, eu fiquei cismada no começo. Muito mesmo. Um pé atrás, um pé na frente. Portanto, que eu falei com ele que nem queria muito, né? Que eu vou estar relacionamento sério. É. Mas aí, depois que enfim a gente colocou, né? Assumindo pro Brasil inteiro, né? Porque eu sei que são milhões de pessoas que me veem aí. E aí, gente... Tem outra também que... Eu sei que vocês já sabem disso. Que ele tem uma bebê, tá? Com uma outra pessoa do antigo relacionamento. E ele vai estar contando um pouquinho pra vocês também pelo que ele passou. Eu tenho uma bebê de dois meses. O nome dela é Alana. Aí, no meu casamento não deu certo, entendeu? É... Foi traições da parte dela. Eu acompanhei ela no resguarde. Fiz tudo por ela. Aí, não deu certo. Aí, comprei um negócio pra dentro de casa. Aí, eu cheguei a alugar uma casa. Mas, enfim, não deu certo, entendeu? Aí, ela botava cena no telefone, isso, aquilo. Aí, pra mim não ver. Aí, eu descobri a traição. Aí, a gente não deu mais certo, entendeu? Mas, a minha filha, ela deixou eu ver, entendeu? A minha filha, dou umas coisinhas pra minha filha. Trabalho, pra dar, entendeu? É isso. Agora, eu tô com uma pessoa maravilhosa do meu lado. Entendeu? Agora, eu tenho três filhos, gente. Três filhos. Tenho. Três filhos. Dois meninos e uma menina. É isso aí, gente. E pronto, gente. Acabou a dúvida de vocês, tá? Por isso que... Isso aqui que você tá vendo. Ele não deu certo com o antigo relacionamento dele. Como eu não dei também. Eu me separei. Pode falar que eu não uso droga? Pode. Gente, muita gente quer não saber se eu uso droga. Eu não uso droga, entendeu? Não fumo, não fumo cheiro, não faço nada. A droga que eu uso mesmo é só o cigarro, tá bom? Só fumo só o cigarrinho mesmo. Então, gente, é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham tirado aí da cabeça de vocês mão de minhoquinha, né? Que muita pessoa vem fazer resenha antes de mim fazer, né? É, e quem vê cara não vê coração, né, gente? É, mas tudo bem, né? Igual ontem a gente fez uma entrevista com um moço, né? Eu conheci ele a primeira vez, tá? E ele já acompanhava o meu canal. Eu conheci a primeira vez também. Ele gostou muito do Alan. Que a gente se conhecia já há maior tempão. Ele já gostou muito do Alan. E convidou até a gente pra ir no sítio dele, gente. O Alan também chamou o Alan. Pra gente andar de cavalo. Divertir lá, tirar fotos, entendeu? E também vai ser tudo gravado pra vocês, tá? Porque vai ser uma outra parceria que a gente fez também. E é muito bacana. E é isso, gente. Um grande beijo. Beijo. E tchau, tchau. Tchau, Renatinha. Gente, deixa o like, tá? É, se inscreve. Se inscreve lá, tá bom? Se inscreve também. Ai, mãe de dois.